Esse presente vai causar muita confusão. Eu amei meu presente. Que presente? Olha, titia, que meu lindo é uma joia, sabia? Como desfazer esse mal-entendido? Ai, Dulce Maria, você me coloca em cada enrascada. E essa novidade vai abalar o internato. Oi, meu nome, Cecília. Meu Deus do céu, Dulce Maria. Nesta quinta, uma e meia da tarde, Carinha de Anjo. Carinha de Anjo Carinha de Anjo